A gente acaba se tornando descrente de alguns fatos inevitáveis da vida. Daí o nosso inconsciente acaba criando uma série de ideias conspiratórias para nós não aceitarmos determinados fatos. Mas nem tudo é intriga da oposição e teoria da conspiração. Algumas coisas realmente foram forjadas para parecerem uma coisa que realmente não são. Enfim, na música tem várias teorias da conspiração. E se você lembra de alguma cabulosa, já comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é. Sem mais em relação, vamos aí falar das teorias da conspiração mais bizarras do mundo da música. Fala aí seus loucos por nostalgia, como é que estão as coisas por aí? Vocês estão bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Comenta aí, rolou aquela cervejinha? Eu tomei umas aí, cara, meio que saí da dieta, tô me sentindo até mais inchado. Essa semana eu volto, eu prometo. Vamos começar a indicação aí, vamos falar de uma banda de post-punch chamada Rofen. Eu conheci essa banda esse final de semana e acabei descobrindo também que eles fizeram um cover de um som do Blink-182, bem legal, um dos sons do Blink que eu mais gosto, que é o Adam Song. Se vocês curtiram, procurem por aí, tem coisas Spotify, Deezer, esquemão de sempre que eu sempre falo pra vocês aí. Já comenta aqui embaixo se você já conheceu a banda. Se vocês não conheciam, comenta aqui o que vocês acharam, beleza? Vamos começar a bagaça. Uma das teorias da conspiração mais conhecidas do mundo da música é o lance lá do Clube dos 27. Ai meu Deus! Chame o doutor! A vida nos tempos de Dante não era um negócio muito seguro e saudável de se viver. O primeiro membro e pouco lembrado do Clube dos 27 foi o Robert Johnson, o bluesman que supostamente vendeu a alma pro Johnny. Se é o que você quer. Como selamos o pacto? O Betão já era meio que perseguido naquela época por conta dessa teoria idiota de que ele tinha vendido a alma pro Johnny. E aí também ele tinha o lance de tocar de costas pra plateia. E aí muitos falavam que ele fazia isso pra esconder o seu olhar satânico e tudo mais. Mas depois descobriu-se que ele fazia isso pra ninguém ver as suas técnicas e copiar o cara. O Johnson morreu envenenado aos 27 anos e depois disso muitos rodaram com essa mesma idade, como a Janis Joplin, o Brian Jones, o Jim Morrison, o Hendrix, o Kurt Cobain e agora um pouco mais recente a Amy Winehouse. Existe uma ideia de que tem uma maldição em cima desse número aí, em cima dessa idade de 27 anos. E se você ainda não passou por ela, começa a rezar aí, meu amigo, porque tem uma grande possibilidade de você empacotar antes dos seus pais. É, meus caros, tomem cuidado. Claro que dentro dessa teoria central, outras teorias também foram ganhando força. Como a ideia de que o Jim Morrison estava sendo perseguido pela CIA e que forjou a própria morte pra fugir. E até o Stephen King afirmou ter dado carona para um cara muito parecido com ele na região do Texas, depois de a sua suposta morte. Uma outra teoria que deixa uma pulga atrás da orelha é de que a Kurt Lain Love mandou dar cabo da vida do Kurt. E tem até um documentário sobre isso aí, cara. É muita doideira ficar pensando nisso, mas enfim. E vocês, irmã? Vocês acreditam que a Kurt Lain mandou dar cabo da vida do Kurt? Comenta aí pra mais. A gente sabe que superar aí uma deficiência física é um negócio muito difícil. Mas tem, por exemplo, ali a galera do Paralímpico, que acaba trazendo muito mais medalhas do que as pessoas aí ditas normais que não tem nenhum problema físico. A ânsia dos caras de superar dificuldades é tão grande que eles performam melhor que muita gente por aí. E no mundo da música a gente tem aí o clássico caso, clássica história, do baterista do Death Leopard, que toca com um braço só numa bateria adaptada pra sua deficiência. Assim como o Rick Allen, existem vários outros causos de superação. E pra esses caras, só dou os meus parabéns, porque eu sei que é foda, mano. Mas e quando você nasce sem enxergar nada, né? Você nasce cego. Como é que faz pra aprender, assim, notas musicais, entender partituras? Como é que faz? Um dos caras mais geniais aí da Soul Music tem deficiência visual. E sim, eu estou falando do Steve Wonder. Porém, entretanto, tem um bando de conspiracionistas por aí que asseguram. O cara não é cego. Algumas pessoas apontam para situações, como o fato de que ele sempre vai em jogos de basquete e fica sempre na primeira fileira. E os ótimos conceitos visuais de suas capas e clipes. Mas o que mais chamou a atenção para essa teoria foi no show em que o Paul McCartney derrubou um suporte de microfone. E o Wonder, tipo um ninja, segurou o diacho do negócio. Se liga. É, vendo essa imagem aí, até eu fiquei com dúvidas, mano. Mas e vocês? O que vocês acham? Quando eu estava ali para o final da minha adolescência e começo do meu ouvinte e cientismo, a gente ficou conhecendo, o mundo ficou conhecendo, o System of a Dawn. Vocês lembram desses caras ainda? Aquele primeiro disco deles com a mão na capa é maravilhoso. E tem clássicos como a Sugar, Peephole e a Spiders. É, 98 foi um bom ano para lançamentos de discos aí para o dito New Metal. Saudade dessa época, viu, mano? Em que eu ainda tinha cabelo e pintava as unhas de preto. Uma vez eu li e não lembro aonde que a CIA estava de olho na banda. Isso já pode ser considerado uma teoria. Mas não duvido que seja verdade. Porém, surgiu uma tão absurda que chega a ser tosca e cômica. De que o Joe Donmayan, batera da banda, foi criado por um computador. Tipo, what the fuck? Teve um youtuber gringo que fez um react analisando alguns comportamentos assim bem estranhos do John no clipe da Shop Sway. Ele até cita alguns comentários da galera ali, da audiência no clipe, né? No canal lá do Sistema Fandal, falando sobre isso, sobre esse comportamento estranho. Eu nunca reparei nada. E vocês? Teve um registro de backstage de show em que o Darum Malakian afirmou odiar coisas não humanas, como uma indireta albatera. Em outra ocasião, apareceu o John dizendo, Eu odeio o Donmayan. Ele é todo durinho e concentradão quando ele tá tocando, isso a gente já sabe. Mas aí, achar que o cara foi feito por um computador, que é uma espécie de robô, é muita doideira, muita dorga na cabeça do caboclo. Supertramp é um clássico. Tem vários hits de sucesso aí. Uma banda bem conhecida pela galera das antigas. E um dos discos prediletos aí dos fãs é o Break Fast in America, que tem um som chamado The Logical Song. Esse disco tem uma capa irreverente, normal. Mas para alguns teóricos fora da casinha, a arte desse disco esconde uma premonição macabra. O ataque das tuas gêmeas. A capa, como vocês bem sabem, mostra aí a Nova York da janela de um avião. Bem como ali também o World Trade Center. Mas a doideira não fica só nisso aí não, cara. Vai se ligando na ginástica mental que os caras criaram. Em primeiro lugar, fala-se que as letras U e P do logo da banda, quando espelhadas, formam um 911, em cima das torres gêmeas. Além da contracapa do disco que mostra um avião indo em direção à Estátua da Liberdade. Tenso. Principalmente porque eles têm, assim, uma ligação com a maçonaria. Tem também o lance do nome Supertramp, que quer dizer a prostituta da Babilônia. Cristãos, expliquem aí para quem não está familiarizado. E até mesmo o nome da bolacha aí, né? Café da Manhã na América. Que é também ligado diretamente a esse triste fato que aconteceu ali no começo dos anos 2000, né? Que aconteceu pela manhã. Bom, enfim, seria pira mesmo? O que vocês acham? Tem gente que tem um formal dosbão e não envelhece de jeito nenhum. Tipo a Cláudia Raia, que continua um chuchu. Tá louco. O Rock in Rio desse ano teve a presença da Avril Lavigne, que parece que não envelheceu nada. A mulher tá com 37 anos, eu também, e ela tá bem, e eu tô só o pó. Os anos foram bem justos com a mulher. O DNA de adamante ou da bicha véia é dosbãos. Mas não é nisso que muitos acreditam. E já deram a ideia aí que sua eterna juventude sem fim tá ligada a outro fato aí. A teoria, que já é relativamente antiga, diz que ela morreu ainda no auge da carreira e o empresário dela colocou uma sósia no lugar. Só que assim, mano, essa daí é meio tenso, é meio cabulosa, porque até a altura dela mudou com o tempo. E a gente sabe aí que a gente só cresce até os 18, 19 anos e depois não cresce mais nada. Infelizmente. E tem até algumas fotos, umas montagens aí mostrando que ela mudou bastante, cara, né? Do começo da carreira pra atualidade. Se liga. A ideia é ridícula, mas que tem uns furos no meio, isso tem. Mas como nada foi comprovado, fica tipo aquele caos da lenda do Paul McCartney. Que também tem essa mesma base aí. Ele supostamente teria morrido num acidente de carro e teria sido substituído por um sósia. É muito louco ficar pensando nisso aí, né, mano? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas teorias. Então é isso aí, seus loucos por nostalgia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar e marcar os amigos. Comenta aqui embaixo alguma teoria que eu deixei de lado pra quem sabe a gente não partir pra parte 2 desse vídeo aqui, beleza? Então até a próxima. Um abraço aí pra vocês.